A Expressão Em junho de 1972, uma mulher apareceu no hospital Sedar Senai, com nada mais que longas vestes brancas cobertas de sangue. Agora, isso por si só não deveria ser tão surpreendente. Já que muitas vezes as pessoas têm acidentes nas proximidades e vão para o hospital mais próximo para atendimento médico. Mas havia duas coisas que causaram náuseas e terror nas pessoas que viram a mulher. A primeira é que bem, ela não era exatamente humana. Ela parecia algo próximo a um manequim, mas tinha a destreza e fluidez de um ser humano normal. O seu rosto era tão perfeito como um manequim, desprovidos de sobrancelhas e coberto de algo como maquiagem. Ela tinha grandes presas entre os lábios, a mandíbula fechada tão artificialmente e firmemente que não podia ser visto o resto dos dentes. O sangue ainda estava esguichando sobre seu vestido e escorria para o chão. Ela, então, esguichou o sangue para fora da boca, jogou de lado e entrou em colapso. A partir do momento em que ela atravessou a entrada, ela foi levada para um quarto limpo do hospital. Antes de ser preparada para a sedação, ela estava completamente calma, inexpressiva e imóvel. Os médicos acharam melhor esperar para contê-la, pelo menos até que as autoridades chegassem. E ela não protestou. Na verdade, eles não foram capazes de obter qualquer tipo de resposta dela. E a maioria dos membros da equipe se sentia muito desconfortável de olhar diretamente para ela por mais de alguns segundos. Mas, no segundo dia, a equipe tentou sedá-la. Ela lutou com força extrema. Dois membros do pessoal tiveram que segurá-la. Foi quando seu corpo se levantou da cama com aquela expressão, em branco. Ela virou os olhos, sem emoção para o médico, e fez algo em comum. Ela sorriu. Quando ela o fez, a médica gritou e ficou completamente em choque. Na boca da mulher, não eram dentes humanos, mas dentes longos com pontas afiadas. Muito longos para sua boca fechar completamente sem causar nenhum dano. O médico olhou para ela por um momento antes de perguntar... O... que diabos é você? Ela rachou o pescoço até os ombros para observá-lo, ainda sorrindo. Houve uma longa pausa. A segurança foi alertada e pôde ser ouvida vindo pelo corredor. E quando ela ouviu, ela disparou para a frente, afundando seus dentes na frente da garganta do médico, rasgando a sua jugular e deixando-o cair no chão. Caiu asfixiando quando se engasgou com seu próprio sangue. Ela se levantou e se inclinou sobre ele. O rosto chegando perigosamente perto de seu rosto quando a vida desapareceu de seus olhos. Ela se aproximou e sussurrou em seu ouvido. Eu sou Deus. Os olhos da equipe cheios de medo, enquanto ela observava calmamente de pé, aguardando a chegada da segurança. Ela iria acabar com cada um deles, um por um. A médica que sobreviveu ao incidente deu a ela o nome de A Expressão. Nunca houve um avissamento dela novamente. Olá, apreciador do terror. Este é o canal de um fã do terror para outros fãs do terror. Eu posto conteúdos aqui com frequência e vou trazer muito mais formas de te assustar. Então, fique por dentro deixando seu like, inscrição e comentário.